É o cegueiro! Não, não é o velho! Você... Você parece... Não pode, não é o que que tá indo, rapaz, pelo amor de Deus! Você parece uma cenoura! É, João, que eu fui pra praia aqui, porque eu tô uma raiva de praia por conta disso aqui, ó. Eu tô uma raiva... Eu odeio praia, eu não gosto de ir em praia e... Praia! Mas se você não gosta de ir praia, pra que você vai à praia? É, porque eu prometi pra minha mulher e pras amigas dela que eu ia levar ela assim na... Praia de nudismo! É, é! E eu sou bêbado! Sou bêbado! Ah, é, não sabia! Eu sou bêbado, mas promessa é promessa! Sou igual político, não! Eu prometo, eu faço, prometo, eu prometo! Promessa é promessa! Tá, João? Eu tenho um amigo naturalista, ele adora ir à praia de nudismo! Naturalista! É! Homem! Ô, Sandro, amigo meu! Ah, você conversa, João! Você conversa! O Sandro adora a praia de nudismo! Adoro! O Sandro adora a mulher pelada, rapaz! O Sandro... O Sandro de todos os homens fala que é naturalista pra ver a mulher pelada, rapaz! Só que é o seguinte, hein! Eu fiquei sabendo que lá... E não pode ter! O bingolim não pode ficar com a barraca na mão! Claro que não! Lógico! Não pode! Claro que não pode! Gente! Se eles pegam o bingolim batendo continência lá... Eles expulsam! Não é ainda pra expulsar todo mundo! Claro! Lógico! Não pode, não pode! Mas por que você ficou, não? Não, mas eu vi um... Um negão, João! Um negão dos dois médios da altura... E o... Nossa Senhora! Ali o telescópio dele deu uma ajeitada... O negão foi... Não! Mas pensa no negão... E agora ele disfarçava! Ele disfarçava bem! Ah, bom! Ele disfarçava! Como? De vendedor! Como é que ele disfarçava? Não! Aqui ele levava uma bandeja de camarão... Do lado de cá uma bandeja de peixe frito... Aham! Aí no telescópio dele ele pegava uma cesta de coco verde... E olha o coco verde! Olha aí! Que coco verde! Olha aí! E eu... E eu... Coitadinho! Eu fiquei até meio sem graça perto do homem lá... Mas o meu... Humilde! Meu... Bruce Willis! Bruce Willis! Eu chamei de pessoas! Por quê? É duro de matar, João! Ele ficou armadinho também! Vinha peito, vinha bunda, vinha peito, vinha bunda... Ficou armado! E aí a minha mulher vindo com as amigas dela... E eu não sabia o que eu fazia... E eu vi um buraco na praia... Aham! Eu fui lá e deu uma... Puf! E botei o... Que cachorro? Mergulhei o guerreiro lá dentro do buraquinho! Grande ideia! Hã? Grande ideia! Péssima ideia, João! Por quê? Você se escondeu! Não, mas tinha um ciri lá dentro! Nossa! Aqueles buracos de ciri! Cirizão sim, rapaz! Ah! Ele deu uma travada na... Na cabeça do sonho de valsa ali... Eu saí gritando... Solta, desgraçado! Solta, desgraçado! Solta, desgraçado! Oi! Dali pra frente eu não gosto mais de praia... Não quero ir pra praia... Peguei o horror da praia... Não gosto de praia! Não vou mais! Chega! Pra que que você foi? Porque eu sou bêbado e promessa é promessa! Minha sogra... A minha sogra queria, queria conhecer a praia... E falou... Sai dele, leve ela na praia! E eu tinha prometido pra ela... Promessa é promessa... Levei ela lá... Pra praia do Guarujá! Ah, é? Ah, não sei... Precisa ver... Confusão... O que que houve com a véia? A véia chegou lá e... Primeira vez que ela viu o mar... Ela entrou, começou a rolar na água e na areia... Rolou lá na água e na areia... E viu uma... Uma véia milanesa! De uma milanesa! E eu falo... Veja o que você tá fazendo! Não, eu fiquei sabendo que a água do mar e areia... Faz a gente espichar as rugas! Eu falei... Nossa senhora... Você podia fazer o seguinte... Faz um buraco pra eu... Pra eu deitar aquilo sem enfiar... Jogar areia em cima de mim... Falei... Ah... Você fez? Pra lá na hora... A minha sogra... Fui lá com as mãos... Vocês me seguram... Eu fazia sete palmas pra debaixo da terra ali... Vem! 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 A minha... Deitou... Fui ajeitando... Fui ajeitando aquele corpinho... Lindo de barriguinha que ela tem... Fui cobrindo... Cobri o rosto dela... Ali tem ruga, hein? Fica aí! Ali tem ruga... Olha, eu vou falar... Tem mais ruga... Que saco de véia que é o negócio! Vem! Ae... Jeitei... Deixei só o narizinho de bruxa dela pra fora... Pra respirar... É... Só fica aí... Eu vou tomar um negocinho... Isso vai fazendo efeito pra ficar bonitona... Pra ficar mais bonita... E fui lá... E aí... Tô tomando uma... Tomei uma, duas... Trinta e cinco... Cinquenta e oito... A minha mulher chegou... Falei... Cadê a minha mãe? Falei... Tô mãe tá... O que aconteceu? A maré subiu... Ah... Meu Deus! Subiu... E... E quando voltou... Deixou tudo lisinho... Lisinho... Falei... Gente... Cadê essa véia agora... Que eu não sei onde tá... Ela se afogou? Sei lá... Ela afundou lá pra dentro... Da minha mulher... Cê matou a minha mãe? Cê matou a minha mãe? Falei... Eu prometo pra você... Que eu vou achar essa véia... Eu sou medo... Mas promessa... É promessa... Juntei um cabo de vassoura... Botei um prego na ponta dele... Assim... Aí foi procurando a minha sogra... Vup! Vup! Tum! Aí batia na coisa duro... Tum! 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 Botei um negócio pra cá... Cavuquei, 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 cavuquei... E não é que eu achei a véia graças ao capeta vivo! E me deu uma coisa... Ela tava bonita... Tava mais frio... Porque além de ruga eu tava com cinco buracos na terra... Com licença... Oi, oi... Tudo bom? Como é que eu faço pra chegar na rodoviária Jabaquara? Facílimo! Jabaquara... Duas quadras daqui... Uhum... Tem um metrô... Tá... É o que vai no sentido Jabaquara... Mas... Você vai pra onde o Jabaquara? Vai fazer o que? Eu vou pra praia... Aguaro já! Ai que coincidência gente! Eu... E eu indo pra praia? Você gosta do sol? O que? Adoro sol... Esse aqui... Como é igual na vida... E fica assim... Vermelhinho assim... Ai eu quero pegar o bronze na praia... Que fica bem bronzeadinho... Olha... Vamos fazer o seguinte... Eu te dou carona... Você desce pra praia comigo... Macaroninha? Eu topo hein... Eu topo... Te dou carona... Espera... Espera... Passa até o protetor... Você até agora falou... Que não gostava de praia... E prometeu... Que nunca mais ia pra praia... Promessa é promessa... Ô João... Quantos anos você tem? 78... E até hoje... Você acredita em promessa de bêbado? Sabe de nada... Ei... Como eu balo aебadora mesmo? Eu tô Hertz... Mail manos pra lá... É de nada... Eu tô tentando p המhésitez... A gente que ensinou com essa perfetta Eu quero Marcela... Poverces... E eu quero... Eu quero mas... O que é isso?